A atuação das Forças Armadas nos Jogos Paralímpicos começou no último dia 31 e vai até o dia 21 de setembro. Depois dos Jogos, o efetivo empregado será o mesmo já utilizado nas Olimpíadas. A atuação também será semelhante à dos Jogos Rio 2016. As atividades previstas para serem realizadas pelas Forças Armadas, numa operação conjunta que envolve militares da Marinha, do Exército Aeronáutica, são as mesmas previstas nos Jogos Olímpicos e tudo isso previsto no Plano Estratégico de Segurança Integrada. Além do Plano Estratégico de Segurança Integrada, houve uma solicitação adicional para que nós reforçássemos a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E com isso, nós ampliamos, além das previstas do Plano Estratégico de Segurança Integrada, as atividades. Nós passamos a fazer policiamento ostensivo em vias, segurança de estações ferroviárias. Então, tudo isso será mantido até depois dos Jogos. As Forças Armadas também estão atuando na segurança do revezamento da tocha paralímpica. As Forças Armadas também participam, porém, com atividades mais reduzidas, tendo em vista o tempo, tendo em vista a especificidade do evento. A gente trabalha com enfrentamento ao terrorismo e tem forças de contingência em condições de atuar no caso de esgotamento dos órgãos de segurança pública e solicitação dos governadores e dos estados.